Olá meus amigos e minhas amigas olha só estava passando aqui na estrada e eu olhei aqui para baixo aqui é uma estrada de um lado é casa de outro é um terreno muito declive né e ele e aí alguém plantou pé de manga plantou banana plantou jaca tem aqui umas plantas dentro do mato mesmo aqui ó e aqui gente eu olhei aqui e eu vi um monte de jaca olha só gente que maravilha aqui ó menos de um metro do chão um galho esse galho aqui ele quebrou olha só aqui nós temos muita jaca mesmo esse pé bastante se vocês olhar aqui para cima aqui ó vou puxar aqui o zoom olha quantas jaca que maravilha muitas mesmo muitas jacas mesmo então aqui nós temos aqui mais ali aqui ó temos um pé de jaca mais novo ali ó que não tem nenhum carrego esse aqui é um pé de manga aqui ó e um detalhe gente é dentro do mato mata fechado aqui ó não muito fechada mas é dentro do mato ali nós temos pé de banana ali aqui nós temos aqui uns pés de manga vou mostrar para vocês aqui ó ali estão os pés de manga aqui mais pé de banana e lá para cima lá é a rua a rua passa lá tem um monte de pés de banana aqui nós temos ali lá nós temos um pé de abacate ó é tá cheio é porque ela tá contra a luz do sol vou ver se eu pego aqui o zoom as abacatinha ó não tá pegando direito mas tem abacatinha cheinho de abacate e ali nós temos ali um pé de banana ó ó nós temos um pé de banana e mais ali ó bananeiro ali ó tem bastante coisa aqui ó nós temos mais um pé de outra árvore aqui esse aqui eu não sei o que que é não parece um abacate mas não é não não sei se é jambo também não sei sei que aqui nós temos mais um um pé de manga ó mais ali uns pés de banana e ali nós temos mais mais ali ali na aquele lá acho que é jambo foi plantar que é jambo aqui 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 não conheço muito bem não só sei que aqui ó aqui é é uma mata não muito fechada mas tem tem uns pés de planta aqui ó que maravilha né aproveitar aqui o terreno para plantar lá olha só gente quanto abacatinho aqui ó ó um pé de abacate pequenininho aqui ó olha o monte de abacate aqui ó cheinho ó cheio de abacate ali ó se nós viemos para cá olha só um monte mesmo de abacate aqui maravilha e aqui ó ali tem mais um pé de abacate aqui outro pé de manga e lá na frente ó nós temos a cidade ó da onde eu tô na via cidade para ali é mato vou puxar mais um pouco para cá o zoom ali é um é mata fechada lá na frente ó ali também ó tudo mata fechada e como eu falei lá é a cidade ó olha só aqui ó então essa assim vou mostrar para você isso aqui ó se a gente vir aqui ó baixinho baixinho ó eu alcanço aqui com a mão o pé de abacate o pé de abacate novo aqui ó com a mão que eu tô alcançando aqui ó ali embaixo aqui tem bastante também ó deixa eu descer aqui que maravilha gente isso é show de bola aqui ó ó e isso é muito bom muito bom mesmo aí ó aqui ó olha quanta aqui ó quanto abacatezinho aqui pertinho aqui ó olha só olha o quanto isso aqui ó muito deixa eu tirar aqui o zoom que tá no zoom olha só aqui ó monte olha baixinho baixinho aqui ó um metro de altura no máximo aqui ó show de bola aí ó aqui ó aqui em cima tem outro pé de jaca ó eu alcanço aqui com a mão tô aqui no chão aqui ó aqui é o chão e aqui olha só que maravilha gente que perde de jaca linda aqui outro pé de manga eu tava lá embaixo lá naqueles pede de jaca lá e agora aqui ó tá aqui o pé de abacate ó deixa eu focalizar ali mostrar para vocês é que elas são verde ó maior que maravilha aqui ó na beira da estrada aqui aqui olha só aqui eles estão tão brotando do tronco aqui ó aqui ó aqui é o tronco aqui ó estão brotando aqui ó brotou uma e aqui mais uma aqui no tronco aqui ó esse aqui é um pé novo né olha só que maravilha gente então aqui ó tamanho dessa aqui ó virando na mesa é isso aí um forte abraço se caso gostou do vídeo deixa o seu like é isso aí vamos que vamos robo do zé no dia a dia e também temos o zé maria lima com 500 mil inscritos se você não conhece pode dar lá uma passadinha tchau tchau é de construção canal zé maria lima viu fui tchau tchau tchau